Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024 e hoje eu vou homenagear o nosso Chico Buarque, Chico Buarque de Holanda, que daqui a dois dias, dia 19 de junho, completa 80 anos de idade. Pois é, depois do Roberto, do Caetano, Gil, Milton, entre outros, chegou a hora do Chico Buarque entrar para o time dos octogenários, que ele ainda tenha muita saúde para escrever seus livros, lançar álbuns, fazer turnês, porque o Brasil precisa demais do Chico Buarque. E eu fiquei pensando qual disco do Chico eu poderia falar aqui, e eu já falei de tantos, tantos discos clássicos dele, o Construção, de 1971, o Vida, de 80, o Para Todos, de 93, o Carioca, de 2006, teve Caravanas também, o Top 5, Conversa de Botequim, Caravana Delírio. Então, eu escolhi um álbum menos óbvio e que eu escuto muito, eu gosto bastante, eu estou falando de Francisco, o disco que o Chico lançou no dia 10 de novembro de 1987. Acho que é um álbum que envelheceu bem e a cada escutada fica ainda melhor. E bom, o Chico está fazendo 80 e na época do lançamento do Francisco ele tinha 43 anos de idade, era mais novo do que eu. E eu me lembro que meu pai tinha esse LP em casa, embora esse aqui não seja o LP daquela época, esse aqui eu comprei depois, e eu acabava escutando bastante de tabela, né? Se eu falar que gostava naquela época, lógico que eu estarei mentindo. Eu na época tinha 7, 8 anos e a música do Chico só entrou mesmo na minha vida 5 anos depois, quando eu fiquei vidrado naquele CD, o Ao Vivo, no Lezeny, que eu escutava o dia todo. Talvez seja o disco Ao Vivo Nacional que eu mais escutei na vida. Mas vamos falar aqui de Francisco, na época o Brasil vivia os anos do governo José Sarney e as coisas não andavam muito bem, se é que um dia já andaram, né? E no vídeo da semana passada, sobre o álbum Meus Sonhos Dourados, da Nara Leão, eu comentei um pouco sobre essa questão política da época. E da mesma forma que aconteceu com a Nara, quando lançou, né? Quando o Chico lançou o disco no mesmo ano, esse disco aqui, no mesmo ano de 87, ele também foi cobrado por um posicionamento político no seu novo trabalho. Mas a verdade é que ele andava meio de saco cheio de tudo, né? Ele deu uma entrevista à jornalista Débora Dumar, no jornal O Globo, de 9 de novembro de 87, e ele disse, abre aspas, tudo que é brasileiro caiu no descrédito total. O garoto brasileiro de hoje não gosta do Brasil e não pode gostar. Nem do futebol, está tudo uma avacalhação. Depois do Tancredo, Nova República, dessa história toda, acho naturalíssimo que o jovem da classe média prefira o rock. Fecha aspas. Sim, a gente estava mais ou menos no auge do rock Brasil e nem todo mundo estava lá muito interessado no novo LP do Chico Buarque. E curioso que naquela época, os medalhões da MPB andavam numa fase meio, sei lá, minimalista na hora de intitular seus trabalhos. Um dia antes do disco do Chico Chegar às Lojas, saiu o álbum Caetano, do Caetano Veloso, e a Maria Bethânia estava apresentando o show Maria, no Escala, aqui no Rio de Janeiro. Não sei se há uma explicação para isso, mas talvez ele estivesse apostando em coisas mais pessoais. O disco Caetano, por exemplo, começa com a faixa José, uma homenagem ao recém-falecido pai do Caetano, e que começava com um sintomático verso Estou no fundo do poço. O Chico Buarque, aqui, por sua vez, no disco Francisco, ele homenageava as filhas. Sílvia, então com 18 anos, Helena, 16, e Luísa, 12 anos, na época. Ele fazia sua homenagem na espécie de valsinha, né, as minhas meninas. Em entrevista o Chico disse, não me meto muito na conversa delas, fico assistindo que nem quando era criança e ficava olhando os velhos. Agora que estou velho, fico olhando as crianças. E a letra da música diz o seguinte, olha as minhas meninas, as minhas meninas, para onde é que elas vão, se já saem sozinhas as notas da minha canção. Mas não pense que a crítica social ficou de fora do álbum. Logo em seguida, tem uma faixa chamada Uma Menina, que conta a história de uma garota que morreu no morro do Tuiuti, vítima de uma bala perdida disparada por um policial, né. Em cima de uma melodia circular, bem urgente, o Chico canta. Uma menina igual a mim, que não está nem aí, tivesse a vida para escolher e era talvez ser distraída, o que ela mais queria ser. E a crítica social também surge pesada aqui, na melhor faixa do disco, na minha opinião, e que não por acaso ela está colada aqui a uma menina, ela se chama Estação Derradeira, a homenagem à Estação Primeira de Mangueira, que 11 anos depois, aqui desse disco, homenagearia o Chico Buarque e ganharia o Carnaval Carioca. E essa música fala da civilização encruzilhada, onde cada ribanceira é uma nação, né. Como uma espécie de anti-samba-enredo. Aliás, o álbum anterior, solo do Chico Buarque, antes desse Francisco, tinha sido o Chico Buarque, de 1984, com o samba-enredo Vai Passar, em uma época em que uma certa esperança graçava aqui no Brasil, por conta do movimento das diretas já. Três anos depois, já não havia tanta esperança. E esse sentimento está expresso também em Bancarrota Blues, a única não inédita aqui do repertório, ela já havia feito parte da peça Corsário do Rei, de 1985, e nesse blues com ecos dos anos 80, da sonoridade dos anos 80, o Chico conta a história de um sujeito leiloando os seus últimos bens, né. Mas o Chico, mais lírico, também está presente, aqui no Hoje Clássico, Todo Sentimento, em parceria com o então pianista de sua banda, o Cristóvão Bastos. Já aqui a afro-caribenha Ludo Real, é uma parceria com Vinícius Cantuari, que participa da faixa, com guitarra, congas e sua voz. E também tem a faixa Cadê Você, que é uma parceria com João Donato, um sambolero com cordas e metais. Já a belíssima faixa Lola, tem um quê de pedaço de mim, e nas palavras de Tariq de Souza, é, abre aspas, uma fêmea capaz de rebobinar o século, velhos carnavais, é a melancolia do narrador, ancorada num remanso de toada saudosa. Fecha aspas. Belas palavras, né. Francisco foi o primeiro álbum do Chico pela gravadora RCA, e fecha com Cantando no Toró, uma brincadeira com a música Singing in the Rain. E a história é a seguinte, dez anos antes, no final da década de 70, o Chico rompeu com a Poligrã, mas ainda devia um disco à gravadora. Então ele sonhou que estava no estúdio, para gravar o tal disco, mas não tinha nenhuma música pronta. Aí no sonho ele começou a cantar uma versão muito louca de Singing in the Rain, que ele entoava cantando no Toró, cantando no Toró. E o técnico dizia que estava tudo ótimo, isso no sonho, né. E dez anos depois, ele finalmente gravou esses versos, e para mim uma das melhores faixas do disco. E a faixa de abertura aqui, sobre a qual não falei, o velho Francisco, que aliás até hoje o Chico gosta muito de cantar em seus shows, é uma salsa merengue, e a letra conta a história de um preto velho, que já teve muitas coisas, mas a vida acabou levando. A letra diz, acho que fui deputado, acho que tudo acabou, quase que já não me lembro de nada, vida veio e me levou. Isso daí é um trechinho da letra, e mais um clássico do Chico Buarque. No jornal Estado de São Paulo, do dia 3 de novembro de 1987, o Alberto Vilas escreveu o seguinte, se você procurar vanguardismos, ou cenas de política explícita do novo disco de Chico, não vai encontrar. Vai redescobrir um autêntico Chico Buarque, poeta sutil, carioca da gema, homem tímido. No momento em que o Brasil vive as suas desesperanças, e uma interrogação no início de cada dia, as estrelas da música popular brasileira, buscam a simplicidade. Assim vem sendo, Francisco é um disco simples e bonito. Fecha aspas. E é exatamente isso, Francisco é um disco simples e bonito. E se tratando de Chico Buarque, não precisa de mais nada. Salve o Chico Buarque, salve os 80 anos do Chico Buarque, o Brasil precisa de Chico Buarque, que venham mais 80 anos para ele, e amanhã eu estou de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau. Tchau.